A festa de casamento do meu pai e da minha mãe foi o maior barato. Tava todo mundo lá, começando por mim, né, que levei a Luísa, a minha namorada. Tava a Germana, o Felipe com a Paula, a mãe dele, seu Ítalo, dona Laura, o Elinho, meu padrinho, com aquele mulherão que ele arrumou, hein? O Cezinha com a namorada dele, uma tal de Naura que ele conheceu no ônibus. Meus primos, meus tios, a vó Busca com o comandante Frezão, a Moa, o Sal, o Apólio e o Ulisses, que agora são donos da academia, o Kaique, a Olívia e o Otávio. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina para encarar, Olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momentos Palavras, 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 palavras ao vento Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina para encarar, olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar O pai acabou de construir o barco e a gente finalmente foi embora naquela viagem até a terra de fogo Ai meu filho, vai logo, eu não aguento mais essas despedidas do Pierre, seja feliz, viu? Você merece tudo, tudo de bom no mundo, tá? Você merece, fica com Deus Apolo, até a volta, brother Apolo, até a volta, brother Apareceu até fim de novembro, a gente deu no tchau do barco pro pessoal Mas a história não termina por aí não Logo no início da viagem, minha mãe passou mal Ai, papo, tô enjoada, hein? Ai, não sei, deu um voo A gente teve que voltar correndo pro Rio A gente achou que minha mãe tinha ficado doente, né? Mas não era nada disso, não Meu irmão, Afonso, nasceu com 4 quilos Gordão, né? No início eu não gostava dele não, sabe? Eu ficava com raiva porque minha mãe e meu pai só queriam saber dele Pode torturar seu irmão, já te falei